Às vezes parece que as muralhas não vão cair Mas Deus, você nunca falhou A espera terminará A luta vencida está Sim, Deus, você nunca falhou Em ti confiarei Tu és fiel, Senhor Fiel, Senhor Contigo andarei Seguro em tuas mãos Você nunca falhou A noite já vai passar Tua palavra se cumprirá Meu coração te louvará Cristo, meu salvador Me cubra com seu amor Meu coração te louvará Em ti confiarei Tu és fiel, Senhor Fiel, Senhor Contigo andarei Seguro em tuas mãos Você nunca falhou Eu sei que tu não vi montanhas Eu creio que assim fará outra vez Abre o mar para o seu povo Eu creio que assim fará outra vez Abre o mar para o seu povo Eu creio que assim fará outra vez Te confiarei Te confiarei Tu és fiel, Senhor Fiel, Senhor Fiel, Senhor Contigo andarei Seguro em tuas mãos Você nunca falhou Nunca falhou Nunca falhou Nunca falhou Nunca falhou Obrigado.